Pela grande fé que tenho em Deus nosso Criador Eu me sinto abençoado pelo nosso Salvador Em tudo aquilo que faço, em todo lugar que vou Jesus Cristo me ilumina, sinto a presença divina A cada passo que dou Eu ando com Deus na mente, pisando firme no chão Sempre de cabeça erguida, sem perder a direção Não tenho medo de inveja, nem ódio no coração Sempre alegre e sorridente Entrar a vida de frente Com a força de eu lhe amo Eu não sonho por riqueza Fortuna eu nunca quis Não é preciso ser rico Para a gente ser feliz Deus pra mim é bom demais Meu coração sempre diz Olho gordo não me atrasa Felicidade lá em casa Brotou e criou raiz Toda noite no meu quarto De joelho com respeito Faço minha oração Faço minha oração Agradeço do meu jeito Ao meu Pai eu sempre peço Perdão pelos meus defeitos Com a fé que me conduz Na santa paz de Jesus Adormeço no meu leito O meu Pai eu sempre peço O meu Pai eu sempre peço O meu Pai eu sempre peço O meu Pai eu sempre peço